Ai ai, o meu babai queria que hoje eu fizesse uma vacina da Pfizer, tá passada amiga? Eu odeio tomar vacina no meu bumbum, dói muito, fica todo inchado, mas eu acho que essa é pra Pfizer, é no braço. Mas eu odeio tomar vacina, eu tenho medo de vacina, eu não vou tomar vacina, eu odeio vacinas. É uma agulha que entra dentro da minha pele, faz todo em mim mesmo, intramuscular, dói, arde. Depois eu vou ficar todo ferrado porque tem um vírus não ativo dentro da vacina, esse vírus vai acabar me matando, eu sei que vai. Eu tenho medo de tomar vacina, eu não quero tomar vacina. Eu não vou tomar vacina nenhuma hoje, eu odeio a Pfizer, tá passada? Ô papai! Ô filho! Vem pra cá aqui hoje, você sabe o que é o dia do que a gente fazer hoje como pai e filho? O que? Tomar um sorvete bebê, lá do lado do SUS, do postinho de país. Ele tá me enganando, ele ganha, eu tomo vacina, eu odeio vacina, eu não vou tomar vacina. É um sorvete de cogumelo. Cogumelo, papai? É, sorvete de cogumelo de morango. Eba, bem-vindo a cogulândia, aquela música, papai, do batuê, do tuezinho, papai. Isso, bem-vindo a cogulândia, vamos lá, bebê, papai leva você tranquilaço pra lá. Mas, papai, eu não gosto de comer cogumelo. Quando a mamãe, a espada vergonha, bota chapinhão na comida, eu não como. Ah, tá bom, papai pode colocar uma bola de baunilha no seu sorvete. Ah, você vai ver. Ô, papai, para de palhaçada, você tá me enganando só pra eu tomar aqui roupa Pfizer. Tá passada? É AstraZeneca. Pior ainda, papai. Pelo menos a Pfizer é de rico, a AstraZeneca é de pobre, papai. Não, para, bebê, você tá com essa mentalidade social um pouco com a verrada, hein, bebê. Você vai ter que tomar vacina agora porque eu tô mandando. Vem, me segue, agora o caldo engrossou. Eu não quero. Ah, errei. Parece que o bebê Homem-Aranha tá com um pouco de medo de tomar a vacina. Será que a gente vai conseguir convencer ele? Será que o pai dele vai conseguir convencer ele pra tomar a vacina? Vai deixando o like aí se vocês querem que o bebê Homem-Aranha fique imunizado. E se inscreve no canal se você for novo. Bem-vindo ao canal Brick Games. Aqui a gente gasta muito e zoa demais. Então, tamo junto e assiste o vídeo até o final que vocês vão adorar essa aventura de hoje. É nóis! Papai, olha só o que eu achei aqui, papai. Mamodoka. Eu posso te enigir? Posso, 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 posso. Pode, 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 pode. Era pra você falar que não, mas tudo bem. Não, bebê, volta aqui, volta aqui. Eu vou te caçar agora, bebê. Eu vou fugir. Eu vou fugir da Pfizer, papai. Não. Agora é uma perseguição, papai. É uma perseguição. Ah! Otário. Volta aqui, bebê. Eu não vou tomar a Pfizer. Eu não vou tomar a vacina. Ah! Vai sim, bebê. Volta aqui, bebê. Ah! Ah! Pronto, bebê. Olha, tomara que você não... Pronto, agora não roube minha moto, porque agora eu vou levantar a tua aqui pra gente fazer mais uma perseguição. Pronto. Ah! Ah! Eu sofri um acidente. Ai! Ah, sofreu um acidente? Ai, meu Deus do céu. Ele sofreu um acidente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha manheta aqui, ó. Ó, bebê. Ah! Não, 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 não. Perdeu a porta, Otário. Não, não. Volta aqui, volta aqui. Ah! Ele fugiu. Como que eu vou chegar atrás dele? Isso vai ser impossível. Galera, parece que o bebê Sonic tá fazendo uma algazarra com o pai dele. Homem-Aranha! O que que vai acontecer nessa aventura, hein? Bebê Homem-Aranha! Papai, eu vou dar o maior salto de todos. Tomara que eu não caia e me estrava aqui no chão e desmaie. Tomara que não. Vamos lá. Volta aqui. 3, 2, 1 e... Eu morri. Ai, ai. Galera, o bebê Homem-Aranha sofreu um acidente de moto e ele tá desmaiado no chão. Eu acho que a única forma dele reviver é tomando uma vacina, mas vamos ver o que o pai dele vai falar. Filho, filho, filho. Ai, eu sabia que... Filho, ele não fala comigo. Ai, bebê, eu sabia. Não vem pelo amor, vai pela dor. Você vai ter que tomar a vacina de qualquer jeito, filho. Eu vou ter que dar um jeito de encontrar ela pra você ficar bem agora. É, é. Eu não sei se isso foi bem ou mal, mas vai ser bem porque você vai tomar a vacina. De qualquer jeito, querendo ou não. Eu vou encontrar a vacina e vou dar bem na sua bunda. Quer ver? Deitar. Ah, já volto, filho. Ai, não encontrei essa vacina em lugar nenhum. Ai, eu sei com quem eu posso encontrar, mas isso é um perigo. E eu vou ter que dar meu braço a torcer. Ah, pro Venom, aquele cara especialista em vacinas. Ele vai conseguir uma lá no laboratório Humane pra mim. Ai, tá. Eu vou ter que dar um jeito de encontrar essa vacina com ele, porque é caso de vida eu mostro pro meu filho. Ah! Viva o SUS! Viva o SUS! Eu quero vacina! Ah, eu quero vacina! Eu quero vacina! Eu vou rebentar essa porta. Quer saber? Quer saber? Ah! Ah! Pronto! Ah, eu quero vacina! Consegui entrar nessas pelucas! Cadê o Dr. Venom? Não tem ninguém pra me atender aqui. Ah, meu Deus do céu! Dr. Venom! Ah! 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 Ah, Flores! Esse é o lugar de luto! Não, eu não quero botar um santinho no tubo do meu filho. Ah! Eu tomei tudo! Eu sou muito idiota. Ai, como eu tô batida. Ai, cadê o Venom? Venom! Venom, senhor! Ah! Venom! Ah! O que você está fazendo no meu hospital sagrado? Ai, Venom! Me desculpa, cara! Na verdade, o que eu quero é pedir uma ajuda sua! Você quer ajuda para quê, seu mero mortal idiota? Então, Venom! Pelo amor de Deus! Me ajuda porque eu preciso... Ai, meu Deus! Peraí, peraí! Aham! É o meu ponto aqui! Peraí, Venom! Aham! Tá, senhora! Tá! Tá bom! É proibido usar o telefone no hospital! Tá, desculpa, Venom! É que, na verdade, eu me boto de joelhos e mão na nuca pra você... Pra você me dar uma vacina! Que eu preciso vacinar o meu filho! Eu quero pedir Pfizer! Vacina? Por que você quer uma vacina agora? Ai, porque o meu filho, ele sofreu um acidente e tá quase morrendo! Olha, eu não posso te dar uma vacina! Você atrapalhou minha meditação, aranha! Não faça isso, Venom! Eu vim aqui com paz, 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 bandeira branca! Eu preciso da sua ajuda! É meu filho, cara! Seu filho, né? Não! O teu filho! Claro que é meu, né? Não, não, não! Não! Bem que ele parece o Venom! Não, não, não! Eu não quero pensar isso! Eu não tenho mais vacinas aqui! A única forma de você conseguir uma vacina é derrotando um monge budista do oeste de Himalaia! Por que eu vou matar um monge? Eu sou do bem! Esse monge, na verdade, é um personagem que você conhece! Miles Morales, alienígena! O Homem-Aranha do Mal! Muito bom pra eu matar ele! Vou fazer ele pegar... Paga mal! Exatamente! Enquanto você vai lá, eu vou ficar fazendo agachamentos! Um, dois, três... Ai! Volte aqui, Aronha! Volta a mão, o que você pode fazer com isso? Você deve fazer vacina... Ah, meu Deus do céu, ele é um demônio! Ai, você vai ver demônio, você vai ver pronto! Oh, meu Deus do céu! Olha, meu Deus do céu! Ele é forte! Ele é forte contra fogo! Oh, meu Deus do céu! Eu vou te ajudar com você! Essa bola aqui vai entrar dentro da boca dele! Vou jogar bola na boca dele! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O que você vai fazer? Não! Não! Arma do James Spy! Arma do James Spy! Arma do James Spy! Arma do James... Pronto! Arma do James Spy é poderosa! Agora eu vou... Toma a rame da P-Finger, pastada! Pronto! Agora deixa eu pegar a vacina aqui! Isso! Pronto, peguei a vacina! Só salvar o meu filho! Pronto, cheguei aqui! Direto do buraco escuro da galera! E aqui, pronto! É bebê Homem-Aranha! Agora eu vou te salvar com essa vacina! A ponta dela tá com o sangue do... 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 Pfizer! Tá passada! Toma, bebê! Pronto! Só acinei! Pronto! Bebê, eu te salvei, meu amor! O que te aconteceu, papai? Eu estava andando de moto como... de repente eu tomei a Pfizer! Isso, bebê! Eu te dei uma vacina e ela te reviveu praticamente! Uau! Que divertido! Mas eu não queria tomar vacina, papai! Ah! Queria continuar morto, bebê? Eu queria! Ah, queria, bebê! Você não sabe o que fala! Você não quer dar teu braço a torcer! Você é um filho mimado! Agora a gente vai o quê? Tomar sorvete, bebê! Vamos tomar um sorvete! Nossa, papai! Você jubilhou, papai! Ah, eu só estou dizendo a verdade! Não aguenta o peso da verdade? Mas tudo bem! Papai, você vai me dar aquele Jordan que eu pedi? Hum, bebê! O Jordan do Homem-Aranha! Posso pensar no seu caso! O Jordan do Miles Morales, papai! Isso! Vou te dar o Jordan do Miles Morales, sim! Você merece, meu bebezinho! Eu estava com saudade! É, bai! Eu tomei a Pfizer, papai! Agora eu tô passada! É isso aí! Papai tem que tomar também pra ficar passada! Galera, por favor, se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreve aí embaixo e me ajuda a realizar o meu sonho de ter um dos canais mais divertidos do YouTube! Parece que os bebês vão ser infectados pelo doente verde e vão virar super criminosos! Mas eles vão perceber que a vida do crime não compensa, porque o seu pai vai vaciná-los e vai curar eles desse vírus da criminalidade! Fiquem no vídeo até o final pra dar muita risada com essas bobeiras! Bora lá! E aí? E aí? Corrida de tarde! E aí? E aí? E aí? E aí? No complexo! Ai, caralho! Cuidado, cuidado! Olha só! Sai da minha favela, seu imigênio estofado! Não! Não, seu imig... Ai, meu Deus! Passar por esse meio aqui vai ser fogo, hein! Sai! 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 Corrida agora, vovó! Corrida! Triatlon, triatlon, triatlon! Corrida pelo caramba! Eu tô aqui, ó! Ah! Não, 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 não! Não! Ai, quer saber? Uou! Me pega de moto, então! Não, 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 não! Não, 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 não! Não! Não, 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 não! Ai, ai, ai! Cuidado, cuidado! Uhuuu! Sai da minha quebrada, seu danado! Não! Ai! Ah! Pronto! Isso é pra você aprender a parar de ser trouxa! Eu vou pegar o seu kart e vou dar o pé daqui! Nunca! Toma! Não! A minha moto não! A minha moto não! Agora a sua moto! Ei! Ah! Não! Eu fiquei preso no complexo do bebê Sonic! Agora eu não sei pra onde eu vou, bebê Sonic! Bebe aranha! Olha só! Agora você tá preso na minha quebrada, cara! Seja bem-vindo! Yeah! Eu vou encontrar o líder da sua favela! Sai daqui, cara! Não é assim, não! Aqui é muito legal! Dá pra gente jogar bola no campinho, fazer amigos, brincar de ioiô e fazer muitas coisas! Jogar pipa! Eu nasci e fui criado aqui! Ah, que legal! Tá! Eu acho que a gente poderia virar da vida do crime! Não! 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 O bebê aranha não faz isso! Teve uma vez que o primo meu fez isso e ele acabou sendo muito ferido pela polícia na operação 327! Ah, meu Deus do céu! Eu tenho medo disso! É melhor eu me embora daqui! A vida do crime não compensa! Nós temos que ser cidadãos do bem, bebê aranha! Ah, sim! Vamos ali naquele lugar ali, ó! Bora naquele barracão divertido! Parece ser seguro! Aê, bebê Sonic Cat! Olha só! Essa reunião aqui, ó! É pra nós verificar o que que nós vai fazer aqui no morro! Se nós vai dominar a zona A ou se nós vai dominar a zona B, tá ligado? E por que que tu não tá olhando pra mim? Respeque teu homem! Respeque teu chefe, o Casinox! Que rapalhacinho! Duente! Oi! Eu sou o novo integrante da reunião! Vocês contrataram essa espessa tropa de criancinha pra trabalhar pra nós! Pra entrar no movimento desde cedo! Não, 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 não! Eu quero acabar com o crime, seu duende! Eu sou filho do Homem-Aranha e eu quero acabar com você! Nunda que você vai acabar com o meu crime! Ah! Ah! Não! Corre, bebê Sonic! Corre! Corre, bebê Sonic! Ele não pode infectar a gente! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ai, eu falei desde o começo que o Bebê-Aranha iria se dar mal! E o duende fez isso! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ah! Eu virei do mar! Ah! Que bague, bebê-Aranha! A gente ficou muito maneiro, cara! E eu estou doido pra fazer maldade! Ah! E a nossa missão é acabar com a cidade, cara! Vamos lá! Vamos lá! Uma banca! Vamos destruir tudo! Vamos fazer a nossa própria... Game! Game! Yeah! Gangue dos bebês! Vai na cara! Uau! Uh! 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 Bebês na atividade, rapaziada! Aqui, delegacia! Delegacia, toma! Vamos acabar com tudo! Uh! 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 Para de destruir a cidade! Ah! Já estou ficando pistola com isso daqui! Uh! 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 A gente tem uma loja aqui que dá para a gente roubar as armas! Ah! Esse é bom! Ei! Esse não! Esse não! Sobe aí! Vai! 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 Outra! 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 Passa tudo! Uh! 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 Agora peguei aqui! Pegou tudo aí! Pegou tudo aí! Bazuca! Ah! Cuidado! Toma! Sai daqui! Vambora! 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 Ah! Você vai! Você é fuga! Ai! Ai! A gente vai ter que meter a fuga a pé, cara! Vai! Vai! Acaba com a cidade! Vamos se esconder! Vamos se esconder para a gente meter a fuga das polícia aqui! Não! Aqui eles não vão vir! Aqui eles não vão vir! Aqui! Pronto! Tô quietinho aqui! Prontinho! Ah! Eu tava todo esse tempo vendo todas as besteiras que o meu filho anda fazendo! Ah! Alguma coisa de errado aconteceu com essas crianças! Eles devem ter sido infectadas pelo duende porque eu dei muita educação pro meu filho! E ele nunca seria um criminoso! Tá! Já sei o que eu posso fazer! Porque eu vou atrás de uma vacina e eu vou vacinar essas crianças pra tentar curá-los de uma vez por todas! Ah! Ah! Tá! Me machuquei! Mas agora eu tenho que pegar as vacinas! Vacina! Vacina! Não tá achando nenhuma vacina por aqui! Ah! Vacina! Três por quinze! Três por quinze! Se levar cinco leva doze! Faz dez reais! Dez reais! Vacina! Ah! Homem-Aranha! Vacina! Você! Você tá vendendo vacinas por aí cara? Sim! Vacinas! Três por quinze! Cinco por dez! Será que eu devo confiar em você? Ah! Com certeza! Eu sou a alma mais pura da cidade! Hum! Eu fui pra um centro de reabilitação cara! Eu tô bom! Eu tô bom! Você virou do bem agora? Tem certeza? Sim! Olha no fundo dos meus olhos e diz que melhorou! Melhorei! Hum! Um pouco suspeito! Mas eu vou confiar em você doutor Octopus! Me passa duas vacinas por favor! Pode pegar ali ó! Deixa eu pegar aqui! As vacinas! Me dá o dinheiro né? Porque eu sou certo! Quanto que custa cada uma? Três por quinze! Duas por dez! Ah! Tá muito caro! Vai roubar ladrão! Tchau! Eu toquei! Homem-Aranha! Devolve meu dinheiro! Sontar os filhos dele! Ah! Agora que eu tô aqui com as vacinas! É bebê Sonic! Será que é seguro? Ai! Agora é seguro a gente sair! Liberdade! Toma a primeira dose! Ai! Não papai! Não! Ai! Errei! Aqui! Tem que acertar a vacina nele! Ai! Ai! Não papai não! Toma a vacina! É! Foi! Vacinei! Estou virando não! Papai! Toma bebê Sonic! Que você também tem que ser vacinado seu pestinha! Ah! A bebê Sonic! Ah! Papai! Eu não consigo vacinar a bebê Sonic! A bebê Sonic já era! Já era papai! Mas pelo menos você eu salvei bebê aranha! E é isso que importa! Yeah! Tia salva pelo Homem-Aranha! Ah! 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 Beleza! Ah! 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 Venom! Homem-Aranha! Calma aí. O que você está fazendo aí, Homem-Aranha? Venom? O que você quer comigo? Eu quero saber o que você está arrumando o carro na estrada, cara. Se você tem a porcaria das suas teias. Se eu estou arrumando o meu carro é porque ele quebrou. E eu não posso ficar andando por aí só de teia. Eu também quero dirigir um carro. Eu gosto de dar umas esticadas nas retas. Meu Deus do céu. A galera que tem poder, superpoderes, não usa. Eu fico usando essa merda de vida de humano. Ah, qual o problema, Venom? Você tem que parar com o preconceito. Olha só. Deixa eu ver se o carro vai pegar agora. O que você quer fazer aqui, Venom? Na verdade, eu preciso da sua... Não queria falar isso, mas eu preciso... Pegou! Yes! Uhul! Que raiva! Não faça aí. Hoje eu estou calminha. Ei, eu preciso. Eu quero saber se você viu meu filho andando por aí. Seu filho? O bebê Homem-Aranha... O bebê vê num preto lá? Homem-Aranha é preto? Isso. É, tem que ser preto, né? Porque se for outra cor, não é filho do Venom, né? Ah, eu não vi não, Venom. Ah, que droga. Mas você não viu meu filho? Você não fica detectando perigos dessa porcaria dessa vizinhança? Mas calma aí. Por que você está procurando ele? Você perdeu o teu filho, mano? Porque ele está do meu lado aqui, ó. É claro, porque ele sumiu, né, André? Se a gente procura alguma coisa, é porque perdeu. Eita, caramba. Mas que falta de responsabilidade sua, hein, Venom? Era pra você... Hã? Eu prefiro destruir o meu carro do que te deixar usá-lo, seu vagabundo. Agora volte aqui, Venom. Eu vou procurar meu filho. Hã? Ai, galera. Que droga. Esse Venom é um danadinho. Eu espero não arrumar mais problemas com ele. É, pessoal. Parece que o Homem-Aranha está um pouco revoltado com o Venom. Afinal, eles são arqui-inimigos, né? O Homem-Aranha e o Venom, eles não se gostam mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando dessa brincadeira. Vai deixando seu joinha no vídeo, porque hoje o vídeo vai ser muito legal. E vocês adoram esses vídeos onde a gente faz vacina aqui no GTA V. E hoje, o Homem-Aranha vai vacinar o filho do Venom. Então, bora acompanhar essa história até o final e bora ver o que está rolando. Bora. E aí, galera? É o Venom. Vocês são as cópias. Eu criei vocês. Pra poder confundir, meu pai. Pera que só vocês me seguem, né? Aqueles idiotas. Não sei, então vou morrer. Vocês que estão me seguindo, eu estou gripado. E meu pai, ele está querendo me vacinar. Por isso a gente se escondeu. Agora vocês não sabem qual que é o verdadeiro pra vacinar. Vamos meter a fuga aqui no trilho do Toma do Trem. Pra poder enganar meu papai. E ele nunca me achar e não achar, gente. E se ele for vacinar eu, vocês têm que entrar no lugar. Porque eu não quero ser picado por uma vacina, tá bom? Eu sou anti-vacina. Tipo anti-venom. Vamos lá, galera. Engana nossa cidade. Vem, vem, me segue. Eita, Priula. Parece que o bebê invocou um exército. Ai, ai. Lar, doce lar. Como eu adoro Los Santos. Aqui, é. Eu estou me saindo bem nessa cidade até porque... Deixa eu... Ah, desci aqui pra ficar bem aqui na beirinha aqui do prédio. Porque eu sou o Homem-Aranha. Agora... Ah, mas droga. Meus lançadores de teia acabaram. Eu vou precisar de mais fluido de teia pra colocar. Então, tomara que eu não caia daqui. Não, eu não vou cair. Ah, eu sou muito burro. Ah, me quebrei. Ah, nossa senhora. É, eu acabei caindo, mas... Ainda bem que eu sou Homem-Aranha. Então, eu sou super resistente. Ah, ah. Que barulho é esse? Ah. Que? Quem? Quem está gritando? Ah. Ai, meu Deus. Ah. Eu não estou entendendo. Oxi. Oxi. Ai, 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 ai. Epa, quem é você? O que é? O que é aquilo ali? O que é isso? Tem um moleque aí. Não bate no... Não bate no gordo. Volta aqui, pirralho. O que é isso? Agora você não me acha. Você acha que não, né? Calma aí. Opa, ele está na beiradinha que eu vi aqui, ó. Ah, você me achou. Sai fora, Homem-Aranha. Volta aqui, bebê Venom. O seu pai está atrás de você, cara. Ai, meu pai o quê? Está atrás de mim? Sim, ele quer muito te encontrar. Eu acho que ele comentou sobre uma... Ah, eu já tinha que dar sombra. Ah, você me descobriu. Ah, não. Você me descobriu. Não, Homem-Aranha. Eu não devo ter contratado você para me vacinar. E por que você não quer tomar a vacina, bebê? Ah, ai. Ai, eu estou com uma glímpida nada e eu não gosto de vacina. Mas a vacina vai fazer bem, cara. Você vai ficar muito melhor e não vai correr risco de pegar doenças. Hum, essa vacina vai picar o meu braxinho e eu vou chorar o monte porque vai doer. Ah, mas a dor faz parte do processo, cara. E vai doer só um pouquinho, nem dói tanto. Ah, quem me diga uma coisa? Você quer arrancar seu braço fora? Eu não. Por que eu gostaria de arrancar meu braço fora? A dor faz parte do processo. Ah, sai fora, bebê. Ah, esse pirralho. Ei, quer saber? Eu mesmo vou te vacinar. Volta aqui, praga. Vai nada, vai nada. Sarei, godo. Vou pegar a vacina aqui. Droga, eu preciso de um veículo. Aqui, eu vou pegar esse aqui e vou atrás desse bebê. Volta aqui, bebê. Uhul. Meu Deus, meu Deus. Volta aqui, bebê maluco. Droga, ele está fugindo de mim. Seu bebê doido, você tem que tomar a vacina porque o seu pai vai brigar com você. Vai nada, você não é meu, você não é obrigado a ficar agradando meu pai. Ah, mas eu tenho que salvar a cidade. Acabei capoteando, não, meu Deus, mas não. Toma a vacina, toma a vacina, toma a vacina. Não, não. Acabei de dar uma aqui, MD, agora eu vou fugir de você. Nunca, eu vou te aplicar essa vacina, nem que seja tarde. Não estou com uma feia no meu pé, não. Teia. Pronto. Joguei uma teia no seu pé, agora você caiu. Toma, bebê. Toma a vacina. Uou. Hã? Não, você desgraçou a minha vida. Calma, bebê Venom. O que rolou com você? Você virou o bebê? Bebê Venom, cacete. Você fez eu virar o bebê elemental de terra, cocô do Maurício Mola. Caramba. Ai, droga. Olha, mas até que... Lava junto, eu sou o cocô. Não, volta aqui. Você virou tipo o Homem-Aranha, é? Ah, essa porcaria mesmo. Por isso que eu não queria tomar essa merda de vacina. Ai, bebê, desculpa. Eu não sabia que você viraria o bebê aranha elemental do Maurício. Quer saber? Você quer saber? O quê? Você quer saber de uma coisa? Talvez agora. Agora você vai virar o bebê. Não. Não. Eu não vou tomar mais. Não. Não, não, cara. Ah, meu pé, não. Agora eu vou tomar mais. Virou um chinosauro. Não. Eu virei um Velociraptor bebê. Agora eu vou te morder. Volte aqui. Ai, caramba. Eu não queria tomar essa vacina. Bebê maldito do Maurício. Galera, eu espero que vocês tenham dado risada com a nossa palhaçada de hoje. Se você curtiu, vai deixando o seu joinha. Se inscreve no canal Brick Games. Tem três vídeos super legais todos os dias pra vocês se divertirem pra caramba. Então, tamo junto. Até os próximos. Valeu, falou e fui. Tchau. Meu Deus do céu. O Duende Verde está prestes a derrubar a menina aranha de topo do prédio. Mas o problema mesmo é que eu fiquei sabendo que o bebê aranha vai acabar sendo infectado. E a missão do Homem-Aranha vai ser de vacinar o seu próprio filho com a Pfizer. Tá passada. Vai deixando o seu joinha e para ver esse vídeo até o fim pra conferir. Ah, o Duende está lá em cima com a minha namorada. Pode cair. Eu vou te derrubar desse prédio. Não, não, não. Ninguém vai te salvar. Não estou conseguindo acertar ele. Eu vou pegar esse thruster. Vou pegar o thruster e vou subir até lá. Pra esse marginal ver o que vai acontecer. Tô ouvindo a voz de alguma outra criança. Mas esqueça, bebê-aranha. Você é uma criança. Bebe-aranha. 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 Ah! 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 Eu fiz merda! Ah! Ah! Eu vou ter que subir lá com o teia. Psss, 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 psss. Menos o infeliz pra acabar com a minha parceria. Psss, 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 psss. Ah! 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 Cheguei por trás. Ele nem me viu. Ele nem me viu. Tô ouvindo barulho. Mas enfim, vou continuar o meu plano de matar a sonhadora. Duende! Vira pra trás! Salda a minha irmã! Volta a minha irmã! Ah! 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 Eu sou o herói da cidade. Não, volta aqui, volta aqui. Eu vou correr. Volta aqui. Não. Eu vou correr. Ah! Ah! Volta aqui, Duende! Ah! Vai ter que ser uma perseguição de helicóptero. Ah! Irmã! Eu já volto, irmã! Mas segura, eu só vou pegar ele do que pegar você. Ah! Ah! Irmã da minha namorada. Vai cair, vagabundo! Não! Cadê o helicóptero dele? Ali, ali, ali. Ah! Volta aqui, Duende! Eu vou te perseguir até o inferno! Você não sabe que perseguição de helicóptero é quase impossível! Ai, meu Deus do céu! Ah! Eu vou te passar na minha hélice, rapaz! Não, não, não! A hélice é o terror dos feministas! Ele caiu! Ele tá lá caindo! Aqui! Ah! Ah! Aqui! Uhul! Vou pousar na trada! Vou pousar na trada! Vou pegar o jet ski! Ah! Eu tô chegando atrás dele! Vai pegar o jet ski! Ah! Esse aqui tá de jet ski! Você nunca vai me pegar e eu vou acabar com toda a sua família! Não! Nunca! Ai, 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 ai! Ai! Eu vou chegar bem aqui primeiro que ele... Ele vai cair! Ele vai cair! Ah! 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 Cheguei, cheguei, cheguei! Volta do Endola! Volta do Endola! Ah! Ah! Cai aí! Ai! Ai! Aconteceu uma avalanche! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Tem dinâmico Rafa! Pode cortar o que precisar! Ah! Pega! Pega! Toma! Sua praga! Praga você! Minha namorada ficou lá, mas eu quero te pegar! Ah! Yeah! Uhul! Toma! Toma! Não! Toma! Eu vou te derrubar! Aqui o revólver! Toma! Aonde você quer chegar com isso? A infinita e a lei! Vão da plantia! Quer saber? Eu acho que eu não vou conseguir pegar o do Endola! Toma que isso não vai ficar com o do Endola! Pronto! Agora eu vou capturar a minha aranha! Porque eu vou fazer uma armadilha pra ele! Aqui o assente! Ai! Tô chegando aqui! Tô chegando aqui! Ah! Não! Pano secreto! Eu tô escutando ele já! Pano secreto! Aqui pra infectar aquele bicho! Infectar ele todinho com esse gás! Ah! Ele acha que vai me infectar no seu burro! Aqui! E vou prender ele dentro desse carro! Aqui! Pronto! Subi! Agora! Cadê o do Endola? Cadê o do Endola? Cadê ele? Tô em cima da baladinha! Isso me lembra várias coisas! Olha ali! Um carro! Eu adoro carro! Será que ele tá por aqui? Cadê o do Endola? Eu acho que ele deve estar dentro desse carro! Eu vou entrar pra ver se ele tá aqui! Vai se trancar aqui dentro! Pronto! Você está aqui em boxe carro! Não! 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 Eu me toque sequer! Agora ninguém vai te vacinar para te curar, garoto! Porque eu vou estar cuidando da vacina a nome do meu covil! Infectado! Vamos, seu tio duende! O que é esse avião aqui? Esse avião aqui... Toma! Foi algum imersil que botou, hein? Vambora! Olha ali! Uma galera ali! Ah! São os vilões e a marinha Elizabeth! Ah! Eu sou do mal! Eu vou mostrar o que é ser vilão! Eita pela! Quer saber o que é vilão? Vai passar pela fresta! Pronto! Toma! Toma, galera! Vamos ver se vai ficar vivo agora! Ele tá fugindo! Agora vai morrer infecciado! Eu sou do mal! Igual o do Endola! Vem cá que eu vou guardar a vacina aqui dentro do tanque! Lógico do do End! Ninguém vai pegar aqui! Pronto! Eu tô guardando dentro do tanque aqui! Aqui a vacina guardadinha! Yeah! Que vai achar! Um lugar muito bom! Nunca ninguém procuraria! Chupa que é de uva, homem-aranha! Ah! Ninguém vai me salvar! Ai, eu caguei minha mão toda! É cocô! Que nojo! Vou ter que lavar a mão! Não, não! Eu não quero que me salve! Você pegou meu cocô e eu não quero que me encoste! Bebê menina-aranha! O que aconteceu? E cadê o meu filho, bebê-aranha? O duende verde! Ele foi atrás do duende verde no covil! E eu tava esperando ele pra me salvar! Caraca! Nossa! E aí? O que aconteceu? É o bebê-aranha que foi capturado! Eu não quero que você escoste essa mão em mim não, homem-aranha! Ah, não? Então toma aqui! Não! 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 Ah! Ah! Ai, ai! Agora eu vou no convívio do duende verde lavar a mão e salvar o meu filho! Uhul! Lá, 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 lá! Modo stealth! Minha-aranha! Vai! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você nem imaginava que eu tava aqui, né? A gente tem que salvar o seu filho, mas eu preciso achar um tanque pra lavar a mão! Meu filho! Meu filho! Ah, fala tudo errado! Isso é português! Aqui um tanque! Aqui é um tanque de... Pra lavar a mão! Calma! Vai lavar a mão aí! Meu Deus, cuidado! Pô, a gente colocou! Pera aí! Eu encontrei uma vacina! Aqui! Calma! Aqui! Eu encontrei uma vacina e botei no meu canhão, tá? Isso! Mas pra que você não usa essa vacina? Ah, eu sei lá! Ai, caramba! Caramba! Vai, 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 vai! Olha, o duende verde! E o meu filho está infectado com a magia negra! Eu caí, ele tá... Ele virou o Venom! Quer saber? Eu vou te ajudar com o duende verde! Me ajuda com o duende verde que eu vou tentar salvar o meu filho com a vacina que eu peguei! Toma! Pronto! Acabou que eu mentiu! Filho, você vai ficar do bem em 3, 2, 1... Mais um e... Mais! Ah, sim, eu já peguei no corpo dele! Yes! Agora pode fazer uma coisa aqui! Salvamos o meu filho! Yeah! Salvo! Não, não, não! E seu namorado? Ei, sua pecinha, volta aqui! Eu espero que tenham gostado! Like! Tchau! Ah, que chego aqui! Tchau!